Oi, e aí pessoal, bom dia, eu sou José Soares, gestor de projetos do Sebrae, e agora a gente vai falar um pouquinho para vocês, como tirar ideias do papel, algumas dicas que ao longo do trabalho que a gente vem fazendo, a gente percebeu que é importante passar isso para todos os empreendedores, especialmente aqueles que estão nas fases iniciais, pensando em começar um negócio, tem a ideia de projeto e quer dicas, orientações para tirar essa ideia do papel. Camilo, se apresente. Meu nome é Camilo Teles, eu sou consultor do Sebrae, e sou fundador de duas startups, uma chamada Agilize e outra chamada Antecipa, e já tive outros negócios antes também. Estou esperando aqui para passar, mas a primeira coisa que a gente fala, quando a turma chega nos procurando para, como é que eu tiro a ideia do papel? A primeira coisa e principal informação que o empreendedor deve observar é que ele precisa resolver problemas reais. Ele precisa buscar buscar informação para entender o funcionamento dos problemas que existem e para trazer a solução para esses problemas. Problemas reais, necessidade de mercado. Então, a gente costuma dizer que perguntas têm respostas, mas problemas têm solução. Você quer falar um pouquinho sobre isso? É muito normal quando... Uma coisa que me assusta, muitas vezes, quando estou dando mentoria pelo Sebrae, e que é muito normal, é quando eu sei mais que o empreendedor. Ou seja, ou quando o empreendedor não fez o trabalho básico de perguntar ao Google. O cara tem uma ideia genial, e ele nunca chegou no Google e escreveu a ideia genial dele. Exatamente. Eu ouço muito isso, viu? É. E isso assusta, porque o cara está meio que pulando num aquário de tubarão, sem saber que é um aquário de tubarão. Então, eu acho que a principal coisa que você tem que entender é que você tem que entender fortemente do mercado que você vai querer atuar. Uma coisa que, dentro dessa mesma linha, uma coisa também que acontece muito é que se você vai pegar o pessoal que está saindo de faculdade, o que tem muito é pedir balada. Por quê? Porque a vida do cara é essa. Ele não vai conseguir fazer um aplicativo para tesouraria de grande empresa porque ele nunca passou por uma tesouraria de grande empresa. Então, é você tentar entrar em algum ecossistema que você tenha um domínio sobre aquela área ali. E que você saiba o que é o jogo que você está jogando. Isso. Beleza. Perfeita essa sua observação, porque a gente percebe isso. Eu converso com muito empreendedor no Sebrae, que chega lá para tirar a ideia do papel. Na primeira conversa, a gente já percebe que o cara não foi curioso o suficiente, não fez uma busca inicial para saber o que é que já tem em cima e lá. Então, uma das coisas... A primeira dica é essa, né? Você buscar resolver problemas reais. Assim, quando a gente fala de startup, eu sempre gosto de trazer essa conceituação que o Sebrae tem trabalhado. E a gente trabalha com todos os perfis de público, né? Desde o curioso, a fase inicial. Aqui, quem já tem uma startup aqui? Quem é só curioso aqui? Eu sei que ali tem uma startup. Aqui é curioso, né? Então, a gente trabalha com esse público, essa palestra que a gente faz aqui na Campus agora e essa circulação que a gente tem feito ao longo da Campus Party é muito nesse sentido, para provocar curiosidade nas pessoas, falar sobre a temática. Então, a gente trabalha com curiosidade. A gente trabalha principalmente com esse público também na fase de ideação, que é quem já tem uma ideia e precisa de orientação para tirar essa ideia do papel. A gente trabalha com startups em operação. Ali tem uns amigos que já estão operando. E também com aquela startup que já tem um modelo de negócio relativamente validado, já tem cliente e que precisa tracionar, crescer para escalar e conquistar cada vez mais mercados. Eu trouxe isso aqui só para mostrar um pouco da lógica como o Sebrae tem trabalhado com as startups. E vamos lá para a primeira dica, né? Na verdade, é a segunda, porque a gente já falou sobre uma informação importante, que é na fase de ideação, o que o empreendedor precisa é se conectar. Então, eventos como a Campus Party e diversos outros eventos que acontecem no ecossistema, é importante essa circulação do empreendedor, porque é nessa fase que ele precisa conversar sobre a ideia e cada vez mais ter insights e retornos no mercado. E de preferência que ele comece a entender quem é o perfil de público dele e conversar com esse perfil de cliente. Camilo, fala um pouquinho sobre isso. Conexão. O que é que você entende como conexão? No começo de uma startup, normalmente você se conecta muito com o setor de startup. Você vai tentar aprender boas práticas no meio, você vai tentar entender o que é o Lean Startup, você vai tentar entender o que é métrica, você vai tentar entender o que é o MVP e todo esse processo da construção de startup. Vai ter um determinado momento que você vai ter que mudar. você vai deixar de frequentar a vida de startup e passar a vida do seu segmento. Então, exemplo. Então, uma startup aqui, ConstruCode. A ConstruCode, na minha opinião, não faz mais sentido ela estar circulando aqui nesse ambiente. Ela tem que estar circulando no ambiente de consultoras. Ela tem que começar a se conectar com o público consumidor e com o ecossistema que ela está embutida. A não ser que seu público final seja startup, não faz sentido depois de um tempo, depois que você aprender todo o arcabouço de construção e do modelo de operação de startup, você vai continuar frequentando startup. Por quê? Porque além de não estar seu cliente, você vai estar chovendo sob o molhado. Agora, rapidamente, você tem que migrar de entender esse arcabouço, entender como é que funciona, entender o que é MVP, Lean Startup, Métricas, entender como é o modo de operação e migrar para onde está meu cliente. Se eu sou empresa de construção civil, eu vou para a venda de construção civil. No meu caso, eu sou a fintech. Eu vou para os eventos onde estão CFOs. Perfeito? Mas se conectar, entender o que está acontecendo no mundo é essencial. Volto para aquela situação de não caia dentro de um aquário e está cheio de tubarão. Olha o aquário antes, porque senão você vai tomar porrada e nem vai saber de onde está vindo a porrada. Beleza. Então, a conexão é fundamental. Acho que em todo ciclo de vida de uma empresa, mas nas fases iniciais, isso aí é prepoderante. é uma segunda dica que a gente fala e é muito ligada a essa fase também da ideação, é que você precisa validar o seu modelo de negócio. Você precisa testar as hipóteses, porque nas fases iniciais, tudo que você tem é hipótese. Então, é importante entender bem a proposta de valor, entender bem qual é o segmento de cliente e conversar com esse cliente para poder entender se de fato aquela solução, aquela proposta de solução que você apresenta resolve de fato um problema daquele perfil de cliente e se ele paga por isso. Porque na verdade, quando a gente fala de startup, a gente está falando de negócio para gerar lucratividade. Então, não basta só resolver um problema e precisa também entender como é que se captura valor disso aí. Fala um pouquinho, Camilo, sobre validação. Você é muito bom para fazer isso. Alguém sabe aqui qual é a definição? Assim, existem definições do que é startup. Alguém sabe o que é startup? É uma definição formal de startup? Alguém, se você tivesse definido uma startup, como é que você definiria? Uma nova empresa com modelo de negócio. Uma nova empresa com modelo de negócio. negócio inovador, que pode ser escalável. Alguém diria outra? A definição que eu mais gosto tem muito a ver com isso aqui. A definição que eu mais gosto é uma startup é organização temporária. Organização temporária. Seu objetivo se montar um dia uma startup é deixar de ser startup. Você não quer ser startup a vida inteira, não. é péssimo. É uma startup é organização temporária em busca de um modelo de negócios. escalável, tudo isso. O que é que a startup está fazendo durante esse processo? É estar validando hipóteses. Então, quando você monta lá seu business model canvas ou qualquer outro instrumento de planejamento, o que você tem ali é eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso, eu acho isso. E, teoricamente, no modelo o papel do MVP do produto mínimo viável é de você sair checando se as suas hipóteses estão corretas. O papel do MVP é isso. Agora, só que para você chegar e fazer isso dependendo... Se sua startup é daquelas que você abre um site e fica esperando, beleza. Você abre um site, gera tráfego e vai testando seus modelos. E se sua startup foi daquela que você tem que interagir com gente e vender pessoalmente. Aí, nessa fase, você vai ter que aprender uma coisa que as pessoas, normalmente, nunca te falam o que você tem que fazer, que é o quê? Hã? Falei alto. Vendas. Tem que aprender a vender. E as pessoas olham assim, mas como você aprender a vender? Não, vender não é natural. Tem gente que tem isso natural. Mas existe processo de venda, existe um arcabouço de venda. Se você vai nos Estados Unidos, você vai ter coisas como spin selling, você vai ter coisas com PKK, você tem formas de vender e sistematizadas, que você pega a lei e aprende a vender. Então, a coisa que eu recomendo é aprenda a vender. Vá atrás de modelos tradicionais de venda, aprenda a vender para você começar a validar suas hipóteses mais rápido. Perfeito? Então, validação aí é fundamental e é a orientação que a gente dá antes mesmo de você partir para o desenvolvimento lá e colocar o produto no mercado. Outra dica importante. Sua mãe, seu amigo, seu tio, sua namorada não são validações. A única validação que você precisa é de cliente. Cliente é quem te paga a conta. Por quê? Hã? Porque as pessoas mentem, né? Não, isso é outra discussão. Não, não é porque é porque pessoas mentem, mas é uma conversa mais longa. Mas o grande lance é o seguinte, tem uma startup aqui em Salvador que ela está indo relativamente bem agora e que lá no começo dela a gente estava fazendo um trabalho com eles e aí eu disse, ah, você já validou? Ah, já validei. Tem um monte de cartinha de recomendação. Tá, mas alguém desses caras que fazem cartinha de recomendação compra seu produto? Não. Quem compra seu produto? Não sei. Não tenho certeza de quem eu gero valor. Para quem eu posso vender que gera mais valor. Então eu tinha um monte de gente que queria usar o produto do cara mas ele não estava disposto a pagar pelo produto. Então o cara não tinha nada na mão. Então o que importa é quem paga pelo seu produto. É só desse cara que você precisa da validação. Mais ninguém. Fora isso não serve para nada. Beleza. Terceira dica que a gente fala também principalmente nas fases iniciais eu acho que aquela primeira dica da conexão ela ajuda muito nessa terceira dica que é a formação de um time porque as pessoas não fazem nada sozinhas e é preciso formar um time com competências complementares. você precisa ter se é uma startup com base digital tecnologia você tem que ter a pessoa de tecnologia mas você tem que ter a pessoa que cuida da gestão do marketing da venda então a formação de um time multidisciplinar ela é vital e preponderante para o sucesso e êxito de uma startup. Fala também um pouquinho Camilo sobre time. É... Difícil formar time, né? Se você é administrador abrace um programador ou engenheiro sabe você tem que achar gente para trabalhar gente para fazer o seu sonho junto você acha que a primeira venda que você faz na startup é você vender o sonho para o time que vai estar com você no começo da startup se você não consegue vender o sonho para alguém construir a startup com você como é que você vai vender o sonho para o seu cliente? Eu acho isso muito importante uma outra coisa é a questão de complementariedade nos Estados Unidos tem uma experiência bastante interessante na academia que eles tem um programa de levar ideias da academia para o mercado que demora oito semanas e nesse projeto o que eles fazem? Eles pegam cientistas cientista mesmo cara que vive em laboratório que tem uma ideia que tem um potencial de ir para o mercado e o que ele faz é que eles montam times pegando alunos de MBA de faculdade de primeira linha americana então o cara vai em Harvard Yale MIT e vê os alunos de MBA e diz ó a gente está com esse monte aqui de cientistas que querem levar o o ideia para o mercado você olha e você quer você tem interesse em trabalhar em alguma dessas áreas e eles vão juntando MBAs com cientistas para poder em oito semanas tentarem validar e ver se a empresa faz sentido ou não e aí eles tem um modelo contrato alto tem todo um modelo para a coisa tentar funcionar então fica muito claro que muitas vezes você ensinar para um cara de MBA ciência durante oito dez anos para virar cientista não vai funcionar você tentar se quiser fazer rápido ensinar para o cientista MBA muitas vezes também não vai funcionar por isso que é cada macaco no seu gualho e montar uma equipe que você consiga andar todo mundo junto é feito é importante isso a gente só uma coisa rápida com a boa capacidade de execução a gente aparece muita gente com ideia sem programador com ideia sem capacidade de fazer você tem que achar alguém que consiga fazer junto com você a história mais legal sobre isso que eu conheço uma empresa aqui de Salvador ela tem uns 100 funcionários mais ou menos não uns 40 funcionários ela é líder em software para recuperação de crédito e basicamente a história do cara foi o cara ele trabalhava na empresa de recuperação de crédito ele achava todos os softwares do mercado horríveis em um belo dia e ele sabia como ele queria que o software funcionasse mas ele não tinha um programador ele não era programador o que ele fez? em toda uma faculdade de programação para aprender a programar? não ele passou um ano na faculdade olhou dentro da faculdade quem era bom achou um aluno que era excelente na faculdade que ele trabalhou junto com o cara viu que o cara tinha ética de trabalho viu que o cara mandava bem e aí depois de um ano ele chamou eu quero montar uma empresa disso você topa? aí o cara disse topa aí esse cara trouxe mais dois e hoje a empresa tem 40, 50 funcionários lideram o setor no Brasil fica lá no comércio beleza? tem que ter o cara foi criativo também soluções criativas né? uma quarta dica e aí a gente já está pensando numa lógica de que o negócio ele tem ele tem aderência de mercado e aí você já formou um time mas você precisa já pensar num acordo de sociedade porque quando é ideia ainda e uma boa ideia tudo é lindo mas quando o projeto ele começa a adquirir uma aderência de mercado com potencial de faturamento isso pode ser um problema pra frente então desde a fase inicial quando você está formando o seu time quem está envolvido com você comprou a ideia do projeto precisa já ter um acordo estabelecido isso antes mesmo de formalizar a empresa tá gente? porque a gente está falando de startup não necessariamente é uma empresa formalizada pode ser apenas um grupo ali que está girando em torno de uma ideia de projeto então mesmo nessa fase é importante já ter estabelecido como é que vai se dividir a repartição do bolo quando o produto estiver no mercado você quer falar alguma coisa sobre isso? quero dois pontos aqui que eu acho importante primeiro ponto alguém quem aqui sabe o que é vesting? levanta a mão quem sabe o que é vesting beleza isso é uma coisa mais importante que eu digo em relação a quando você está iniciando startup fala isso aí faça uma coisa só vesting é o terceiro item ali a situação do vesting é o seguinte a gente vai montar uma startup 50% 50% eu e você a gente está trabalhando feito um louco vocês são namorados? beleza a gente está trabalhando feito um louco na startup aí ela recebe um convite para ir para Indonésia e você quer ir para a Indonésia com ela só que a gente tem startup está com 50% aí você vai chegar para mim e vai dizer assim pô Camilo beleza estou indo com ela porque é meu sonho a gente sempre quis morar na Indonésia mas 50% é meu aí eu disse pô cara mas tem um ano que a gente está jogando este jogo é mais 5% para essa empresa ficar madura ou mais 10% e eu vou ficar aqui trabalhando gerando valor para você e aí? aí começa a confusão então o que normalmente acontece quando você começa uma startup as ações não são suas as ações são da empresa e vamos dizer que a gente fizesse assim o lance é o seguinte 100% das ações são da empresa tranquilo? e a cada ano a empresa nos dá 10% 10% para mim e 10% para você depois de 5 anos a gente trabalha juntos o que vai acontecer? a empresa nos deu 50% para mim e 50% para você perfeito? por quê? porque se você trabalha um ano e resolveu ir morar com ela na Indonésia ainda tem 40% lá que eu posso chamar o outro cara que a empresa vai chamar o outro cara para poder ajudar a construir o resto da história você construiu um ano da história mas ainda tem mais 4 para construir e fazer isso direitinho resolve um monte de cacete com o sócio porque o que acontece na história de sócio é que você tem que antecipar problema não pode deixar é que nem relação gente se você não conversa todo dia sobre relação vai dar cacete depois então é todo dia tirando pressão da da panela de pressão todo dia não deixa poeira para debaixo do tapete e o que acontece é que o americano já tem muita experiência nisso porque ele já viu a situação várias vezes então veste é uma coisa se alguém quiser sair qual é a estrutura de saída você tem que construir o contrato de uma de uma startup já pensando no que vai dar merda já pensando no que vai dar errado porque se você discute tudo antes fica tudo fácil entendeu isso é um ponto o outro ponto é decisão de quem é a decisão final de cada coisa você tem um mínimo de estrutura de decisão perfeito de quem é a decisão técnica de quem é a decisão do negócio quem é o líder do negócio na hora que dá pau quem que vai chamar para assim a responsabilidade e dizer eu resolvo isso eu acho que isso também é uma coisa interessante de se conversar desde o começo tá beleza quinta dica e aí acho que essa daí é constante também é trabalhar a validação a modelagem do seu negócio entender bem qual é a proposta de valor que você entrega para o seu cliente e conhecer bem esse cliente alguém aqui quem conhece aqui a ferramenta chamada canvas quem conhece então pronto massa porque esse quadrinho aqui ele é muito legal para nas fases iniciais você entender bem como é que funciona o seu o de uma forma sistemática de como é que funciona pode funcionar o seu modelo de negócio e a gente fala muito Camilo Camilo me estudou muito sobre isso aí com a experiência dele é que na fase inicial o que importa é você entender bem a sua proposta de valor ter ela bem clara e como é que você entrega esse valor ao cliente tem dois campos aí que ele sempre fala isso para mim que são os principais fala aí Camilo um pouquinho sobre isso sobre proposta de valor e validação se você olha o canvas você olha o canvas olhando para dois lados da empresa ok o canvas novamente daqui para fora daqui para esse lado é o lado de fora da empresa daqui para esse lado é o lado de dentro da empresa tá e os dois quadros mais importantes que eu considero tanto é que ele tem até o nome alguém já vai falar de product market fit quem já ouviu falar product market fit levanta a mão o que é product market fit product market fit é o que eu vou vender e para quem esse é o mais importante porque esses dois caras aqui na realidade é como eu entrego e como eu me faço conhecido tá entendendo o que eu quero dizer então vamos dizer aqui que eu invento a de fazer mandar minhas ideias absurdas eu vou fazer um teste de menstruação para barata perfeito um teste de menstruação para barata eu vou vender isso para a dona de casa beleza todo mundo concorda que absurdo todo mundo concorda que absurdo tem alguma chance que tá certo não importa se eu chegar ali relacionamento com o cliente lá em cima ok importa se eu chegar e comprar uma é comprar um minuto de jornal acional e fazer propaganda sobre isso não eu vou rasgar dinheiro não é isso importa se eu contratar Ambev para fazer distribuição do meu kit de menstruação para barata e colocar isso em 10 mil pontos de vendas no Brasil não então isso aqui você gasta dinheiro para adquirir cliente mas se o que você quer fazer para o seu público alvo não importar não importa quanto você vai gastar aqui nesses dois elementos aqui que essa conta nunca fecha então a primeira coisa que você tem que fazer é o que é que eu estou vendendo e para quem é que eu estou vendendo depois o resto você vê tranquilo? isso métricas essa essa é uma temática também bastante interessante e aí Camilo eu já passo para você falar sobre métricas basicamente o mais importante sobre métrica é que o seu modelo financeiro ele tem que estar alinhado com o modelo operacional e aí meu velho vale muitas vezes as pessoas perguntam para mim qual é a coisa mais importante que tem quando você vai falar de startup eu peço para o cara saber fazer conta de padeiro conta de padeiro não é aquela conta não é aquela conta sofisticada com 5 mil como é que chama variáveis nada disso é você fazer a conta aqui rapidinho de cabeça se o seu negócio dá certo ou não e normalmente isso significa coisa do tipo assim ah para o meu negócio dar certo eu vou precisar fazer 100 entregas por dia eu faço uma entrega duas entregas por hora e eu vou precisar então para 100 entregas por dia 2 horas 8 horas por dia 100 100 dividido por 8 5 vírgula alguma coisa e aí eu vou fazendo conta até chegar mais ou menos no modelo operacional que eu tenho aí você vai chegar então eu vou precisar de 3 pessoas para poder fazer essa entrega cada entrega cada entrega vai me custar 20 reais eu ganho ou eu pago menos ou mais que 20 reais está entendendo o que eu quero dizer? não é nada muito sofisticado reza a lenda que todo mundo aqui você já falou de Warren Buffett o maior investidor do mundo se você vai perguntar para ele Warren Buffett você sabe fazer um fluxo de caixa descontado? sei você sabe avaliar uma empresa por múltiplo? sei você sabe fazer isso? sei sei ele sabe todas as técnicas mas dizem que ele nunca tomou nenhuma decisão que toda a decisão de negócio dele a conta ele consegue fazer uma conta num papel de pão ele pega uma guardanapo e ele justifica num guardanapo porque ele comprou uma empresa ele não justifica com a planilha de 5 mil linhas ele justifica num guardanapo por quê? porque no final se o modelo não for simples então é o seguinte startup é um negócio de altíssimo risco altíssimo risco se você não conseguir justificar de forma simples porque você está entrando nesse negócio não entre entende o que eu quero dizer? a não ser que você goste de correr risco adoidado sem justificativa aí você pode caçar jacaré na lagoa tem outras brincadeiras também interessantes mas se você e aí essa história da métrica é voltando para o bocado de entrega eu estou conseguindo entregar 2 por dia sim 2 por hora sim ou não se você não estiver conseguindo e aquilo era parte essencial do seu negócio joga outro jogo negão ou revê seu modelo perfeito? então um exemplo na Agilize que é uma das minhas startups a nossa crença é que a gente iria ser 10 vezes mais eficiente do que uma empresa de contabilidade tradicional com software com programação então é um número que a gente sempre olha uma empresa de contabilidade tradicional tem mil clientes com tantos funcionários e a gente vê a gente está melhor ou pior que esses caras por que? a gente não faz preço barato porque a gente é bonzinho e está tomando prejuízo a gente faz preço barato porque a gente acredita ser 10 vezes mais eficiente que o cara teoricamente se eu for 10 vezes mais barato que o cara eu ainda ganharia dinheiro se eu for 3 vezes eu ganho 7 vezes mais dinheiro que ele está entendendo o que eu quero dizer? por que? porque ainda tem 7 aí de diferença se eu não conseguir bater 10 vezes eu tenho que no mínimo ser 3 vezes mais eficiente no mínimo 3 vezes e o ideal é ser 10 perfeito? então olhe para a sua operação o que é que você entrega como é que você entrega e veja se isso faz sentido na conta financeira beleza e cuidado com a métrica de vaidade execução e aí o modelo ele já está validado já tem alguma aderência de mercado e aí você precisa partir para executar e precisa ser ágil porque a gente fala não pode demorar muito de colocar o produto no mercado o mínimo produto viável para fazer os testes já rodando com o cliente então precisa ser rápido precisa ter agilidade porque nada garante que aquela sua ideia que você está trabalhando não tem outra pessoa pensando outro grupo outra startup e coloca isso mais rapidamente no mercado então ser ágil na execução é fundamental buscar apoio para isso e aí também o Sebrae é uma instituição que pode dar apoio para as startups na fase de execução também então buscar apoio de instituições como o Sebrae como o Senai como aceleradoras incubadoras é importante nessa fase de execução você quer falar alguma coisa sobre isso? o pessoal de logística do exército americano fala sempre o seguinte estratégia é para amador logística é para profissional porque chega o pessoal da estratégia e diz a gente tem que botar um exército aqui fazer isso botar outro exército aqui aí chega o pessoal de logística e faz executa bota o exército lá faz chegar água e comida para os caras monta uma cidade para os caras morarem faz isso faz isso faz isso então o cara pode pensar a estratégia que for mas se a estratégia não se concretizar no papel o que acontece? e quem é que faz isso acontecer? quem é que é da farmácia Santana que quebrou? o que aconteceu na farmácia Santana? por que a farmácia Santana quebrou? porque um bando de planilheiro o que é planilheiro? aquele cara que faz planilha acredita na planilha dele o bando de planilheiro de um banco acreditou na planilha que ele tinha montado e só que esse cara disse para o outro vá lá e faça e esse cara não foi lá fazer o que aconteceu? a Santana quebrou por causa de planilheiro porque o cara disse ah eu acho que operacionalmente a gente vai chegar nesse número mas a execução não acompanhou a planilha então se você gosta de estratégia e ficar discutindo estratégia vai trabalhar em uma grande empresa porque em startup você discute estratégia uma única vez e passa 3 anos executando aquilo entende? 3 anos conquistando cliente um cliente cada vez você contar a mesma ladainha 10 mil vezes e você ficar naquele ciclozinho ó de pegar todo dia mesma coisa na música de Chico Buarque todo dia ele faz tudo sempre igual vai tocando vai tocando vai tocando e você não vai mudar estratégia a cada 6 meses e aí você tem que executar você tem que jogar programar ligar pra cliente entregar produto programar e vai nessa vai nessa vai nessa beleza não é parte do processo não é divertido é trabalhar o trabalho do dia a dia mesmo diga mas a equipe vai ter que fazer Camilo repita aí o que ele falou ele falou metade desses problemas morrem com a formação da equipe sim mas a equipe vai ter que fazer e muitas vezes você não tem dinheiro pra formar a equipe lógico formação da equipe com certeza porque senão você vai ter que fazer tudo e você não é bom em tudo ele tem plena total razão você tem que formar bem você tem que contratar bem tem gente que fala que o principal papel de um líder de uma startup é contratar se você contratar bem a pessoa já conta aquela parte bem você esquece daquela parte pode tocar outra parte se você contratar mal aquilo ali vai virar uma âncora na sua vida na sua vida inteira perfeito tem aí a próxima dica tem total aderência com o que a gente estava falando na dica anterior que é o planejamento você vai precisar de capital muitas startups já chegam mesmo na fase inicial achando que já precisa de capital sem ainda ter entendido direito como é que vai funcionar aquele seu modelo mas é é é é é fato que você vai precisar de dinheiro pra executar e tem você precisa estabelecer um plano de captação de recursos privilegiar o capital inteligente aquele aquele investidor que aporta o recurso no seu no seu projeto mas ele também lhe traz informações sobre o mercado então é importante pensar sobre isso é e essa é essa é uma constante né fala aí camilo um pouquinho sobre isso dica capital dica sobre capital pegue o mínimo possível se puder não pegue é uma coisa rápida investidor de anjo investidor de risco nem todos os negócios são adequados pra esse tipo de investimento então normalmente o problema que tá entrando muito investidor anjo que tá entrando na como é que chama no oba-oba como tá entrando muita gente que nunca jogou o jogo qual é a possibilidade de dar errado alta mas é do jogo isso já aconteceu em outros mercados menos maduros de entrar um monte de gente aí vai aprender vai tomar na cabeça os dois lados o empreendedor e o investidor vai aprender tudo isso agora se você vai pegar o pessoal mais que já joga esse jogo há 10 15 anos normalmente esses casos vão entrevistar mil empresas pra investir em uma é normalmente o que o processo deles eles fazem dois investimentos por ano conversam com mil empresas mais ou menos de mil a 500 a mil empresas e eles querem somente empresas que tem um potencial maluco então exemplo se sua empresa não tiver potencial de atacar o mercado de um bilhão por ano no Brasil não interessa esses caras eu estou falando dos caras de investimento de risco mais alto ah então por isso que você vai ver esses caras vão querer investir na Nubank esses caras vão querer investir nas empresas de educação que estão fazendo educação online no Brasil inteiro por quê? porque o Nubank é um negócio de um bilhão de bilhão uma empresa de educação online é um negócio de um bilhão ele não vai querer investir em um negócio de nicho um iFood que hoje é a maior plataforma de comida talvez uma das maiores do mundo é um negócio de um bilhão 50 mil pensa o seguinte tem 50 mil restaurantes será que esses restaurantes geram 200 reais de valor para o iFood por mês? faz as contas então o cara tem que ter uma máquina de operação para botar 50 mil restaurantes lá dentro o que é vender para 50 mil restaurantes treinar 50 mil restaurantes atender 50 mil restaurantes já imaginou como é por dentro lá? você acha que é só muito programador é gente pra cacete para fazer essa operação rodar então se você não tiver um negócio que esteja dentro desse perfil esse tipo de investidor não vai investir em você então o ideal é você não precisar de investidor se você precisar você tem que entender se aquele investidor é para você veja o tipo de coisa que ele investe veja o que que ele agrega além de investimento então se o cara tem uma empresa na área de construção uma startup na área de construção o ideal é que ele conseguisse achar investidores dessa área porque o cara nem de colocar dinheiro vai apresentar para cliente vai explicar como funciona na real oh não colocar isso na mão de um peão de obra não sei se funciona funciona vamos testar para agregar uma coisa além da grana perfeito porque e outra coisa só pegue dinheiro de quem pode perder o dinheiro não pegue não pegue a como a gente chama a economia da vida da sua tia não se der errado cara você nunca mais vai para o jantar de casa da família de natal tanto é que no ou seja só pegue dinheiro de quem pode perder aquele dinheiro aquele dinheiro não fazer diferença por quê? porque mais uma vez você não está num jogo fácil é um jogo de risco se não é um jogo de risco você não está montando startup perfeito? beleza cultura esse é um item também que a gente fala muito a importância da cultura da startup construir uma cultura que seja atrativa para o time que está envolvido porque você já entra numa fase de operação e aí você já começa a ter problemas similares a uma empresa tradicional mas a forma como você aborda e entende o funcionamento da cultura da sua empresa traz muito valor e você consegue construir uma execução um time muito mais coeso quando você tem aí uma cultura diferenciada de valorização das pessoas de propósito como a gente sempre fala porque a a grande questão da startup é que normalmente você tem um propósito por trás disso e quando o time que está envolvido tem esse entendimento também a execução ela é facilitada não é fácil mas ela pode ser facilitada você quer falar alguma coisa sobre isso? Cara, cultura é o que você faz no dia a dia e aquilo que você valoriza ou não no dia a dia ou seja a cultura é muito mais de fazer do que falar então eu posso dar um exemplo de uma empresa que eu tive uma empresa de ingresso que eu tive que tinha dois traços na cultura da empresa que eram bastante relevantes na minha opinião a primeira coisa que na área de engenharia a gente na área de desenvolvimento a gente tinha cultura de acidente aéreo o que é cultura de acidente aéreo? você já viu alguém ser preso por algum acidente aéreo? já soube de alguém ser preso no caso de acidente aéreo? por quê? porque o acidente aéreo a lógica do acidente aéreo é você não estar atrás de culpado você não está atrás você está atrás de entender o acidente para que aquele acidente não aconteça nunca mais então dentro da estrutura da engenharia quando dava alguma coisa de errado a regra é não me importa quem fez a merda eu quero que essa merda nunca aconteça de novo então o que aconteceu? e eu nunca puni ninguém alguém podia ser demitido por desleixo mas nunca ia ser demitido porque como a gente estava andando muito rápido e comprando muito risco aconteceu muitos problemas durante a empresa mas sempre toda vez que a gente olhava e via um problema a gente não dizia quem foi que fez ah você você está demitido não quem foi que fez beleza você é humano você erra como é que a gente faz para você não errar de novo? porque a gente é humano a única certeza que eu tinha é que a gente ia errar e andando naquela velocidade a gente ia errar muito então o que a gente fazia era um monte de antaparo um monte de de sistemas para evitar que o erro se propagasse isso era uma coisa a segunda coisa que a gente não punia esse tipo de de comportamento do meu lado o meu sócio que cuidava da operação ele nunca abandonava um evento então uma vez quando tudo deu errado no evento ele foi para frente e ele liderou o processo para poder resolver o problema que teve um problema sério e a gente uma vez viu uma outra equipe que não conseguiu colocar as catracas eletrônicas para funcionar e largou na mão do segurança os caras foram para o hotel e foi uma coisa que nossa equipe orou e disse cara isso não existe isso é de uma irresponsabilidade sem par mas isso é porque o dono não estava lá na frente ensinando e fazendo cultura em empresa jogando a mão do técnico e foda-se então cultura está muito associada ao que você faz no seu dia a dia e como você quer que a empresa se comporte no dia a dia e isso vira um hábito perfeito? beleza e por último pensar grande essa é uma na fase que você já está em operação aí com potencial de conquistar um mercado gigantesco essa já é a oportunidade inclusive é uma orientação que a gente já dá desde o início para quando você pensa numa lógica de startup uma coisa que é importante pelo menos no conceito que o Sebra entende é escala o potencial que você tem de mercado e pensar grande é pensar você pode até agir localmente mas ter uma uma lógica de que o céu é o limite então pensar produtos soluções e serviços que podem ser utilizados na Bahia no Brasil e no mundo porque essa é a grande é a grande questão é o grande X da startup que é esse potencial de mercado então pensar grande desde a fase inicial é uma orientação que a gente já dá fala um pouquinho Camilo sobre isso gente qual é o PIB de Salvador alguém tem ideia percentualmente qual é o PIB de Salvador em relação ao Brasil acertou o PIB de Salvador em relação ao Brasil é 1,2% mais ou menos então vamos dizer que a gente se junta aqui para fazer uma startup que nem é iFood mas só para Salvador enquanto eu vou poder faturar meu faturamento máximo vamos dizer que meu faturamento máximo seja 1.200 reais o faturamento máximo do iFood é de 100 mil reais 100 vezes maior do que eu faz sentido montar alguma coisa somente para Salvador não pode você tem que no mínimo pensar Brasil se o que você estiver fazendo se não estiver pensando em Brasil no mínimo esqueça e esse cara que está aqui que não dá para ler direito esse cara é um dos caras mais fodas que eu conheço Pipefy é uma empresa brasileira fica em Curitiba tenta achar esse texto dele tem escrito Alessio Alonso Go Big é o Go Home ele é uma empresa brasileira fica em Curitiba tem 50 mil clientes eu acho que só 5% da base de clientes deles é no Brasil ele nunca olhou o Brasil ele desde o primeiro dia a primeira versão do site que ele botou no ar era inglês e português desde o primeiro dia ele estava fazendo um produto global ele queria ir para o mundo e ele está indo para o mundo o último round que ele levantou de investimento foi 12 milhões de dólares é um dos melhores caras que eu conheço então a única coisa que eu digo para vocês é ou vocês pensam Brasil quer exportar exporta para a nação amiga chamada São Paulo não tem problema de língua não tem tarifa não tem tarifa afandegária não tem que pegar passaporte exporta para São Paulo faz seu produto chegar lá e vender lá se você chegar sair daqui e ir para lá você já tem um mercado 30 vezes maior que Salvador só pegando avião e indo para lá beleza essas eram as dicas que a gente queria trazer aqui claro que aí tem muitas outras coisas que a gente poderia estar comentando como a gente está já encerrando aqui tem 10 minutos aí a gente pode abrir para pergunta quem tem interesse em fazer alguma pergunta antes disso eu vou dizer para vocês existe uma plataforma o www.startupba.com.br que tem diversas informações aí disponíveis para quem tem interesse em conhecer mais sobre isso vamos lá minha amiga bom dia eu sou Indira eu sou advogada e eu estou com uma ideia em mente para uma startup que não vai ser na área do direito e aí a minha pergunta é para você eu queria saber o seguinte a partir de que momento o Sebrae oferece mentoria? desde a fase inicial a gente precisa você então eu vou te procurar essa semana por favor pode procurar vou deixar o meu e-mail tem aqui na verdade eu já tenho o seu celular você já tem? pronto não tem problema a gente vai conversar porque a gente o Sebrae começou a atuar com startup em 2015 é um público novo para o Sebrae mas a gente já tem tido ótimos resultados por acaso no Sebrae eu que cuido disso então entre em contato comigo que a gente vai conversar sobre isso alguém mais? mais alguém? bom dia eu já tenho uma ideia de startup só que como ela falou ela já é formada ela tem alguma coisa ela tem alguma coisa para tipo se der algum problema der merda ela pode seguir na área dela mas eu ainda estou no terceiro semestre da faculdade você acha melhor terminar a faculdade porque é da minha área você acha melhor terminar a faculdade e focar nisso ou eu sei lá começar a fazer e tentar misturar fazer os dois juntos não tem acho que acho que não tem essa necessidade de você ter terminado não se você tem uma ideia e acredita nela você tem que partir para a execução o problema é dar merda é o risco é o risco existe esse risco você só vai saber se você executar com alguma coisa para me segurar se não der certo você só vai saber se você começar a executar a tentar executar ele vai te dar o puxão aqui cara deixa eu te falar o que eu vou falar é chato tá é a gente tem 10 minutos para falar aqui o que eu falei é extremamente chato startup não é para todo mundo se você não tiver uma condição parte do seu tempo você vai ficar sem renda você vai assim deixa eu colocar de outra forma o problema é que você compra risco e tem gente que não pode comprar risco sabe então um exemplo vocês sabiam que o dono da Nike passou 5 anos da vida dele como contador e que a Nike era um trabalho que ele tinha de madrugada ele é contador da PricewaterhouseCoopers é contador de uma cidadezinha pequena vocês sabiam disso? ou seja o pessoal fala assim em Stanford tem muita startup tem muita startup porque tem muita gente rica que pode passar 3, 4, 5 anos da vida dele ali até tentando se der errado ter o pai bancando a conta isso é demérito do cara? não o pai do cara trabalhou e deu essa condição para o cara entende? mas se você não tiver alguma forma de ter essa engenharia pô eu não posso passar não posso teve fases da minha vida o Soares sabe bem disso que eu tinha um trabalho qualquer para eu pagar minha conta básica enquanto eu trabalhava no meu outro projeto e eu ficava ali trabalhando de madrugada dando meu como eu chamo? como diriam antiga funcionária minha botando minha roupa de sapo verde dando meus pulos adorava essa ela falava isso para os nossos funcionários ela era gerente comercial olhava meu velho bota sua roupa de sapo verde e dê seus pulos aí então é isso é comprar risco quanto de risco você consegue comprar? o quanto de se der merda? o quanto você consegue segurar a onda? você tem que ver o seu pessoal entendeu? não dá para todo mundo eu vejo muita gente que tem um sonho mas que não tem tempo de botar energia para fazer aquele sonho acontecer não é o momento da pessoa entende? é duro falar isso mas é melhor do que ficar todo mundo sabe? ah que bonitinho vamos botar startup é legal é massa é é um processo não é vai lá e pergunte para alguém que que faz toca toca o jogo mesmo não estou falando de cara que vai para o palco e fala vai para alguém que faz eu faço eu sei a dor de barriga que eu passo e é boa agora se der certo risco e retorno o retorno é massa agora tem que ter estômago para o risco sabe? ficar sem dormir e essas coisas olá meu nome é William e no item onde vocês falaram sobre métricas eu fiquei com dúvida sobre o que seriam métricas de vaidade que vocês acabaram não aprofundando tanto métrica de vaidade é qualquer coisa que não vira grana é é no app no app por exemplo eu tenho muito download no meu app mas quantos downloads vira grana sabe? o cara tem download mas não vira grana isso é métrica de vaidade aí você fala para todo mundo e grana ou seja se você lembra de matemática correlação correlação você lembra? quando correlação é 1 correlação 1 é perfeita né? pronto qualquer coisa que na correlação vira faturamento se a correlação com o faturamento for 0 é métrica de vaidade se for mais que 0 não é métrica de vaidade pronto pega faturamento correlação e solta a médica se der uma correlação diferente de 0 positiva porque se for negativo você está perdendo dinheiro é métrica de vaidade tranquilo? é porque muita gente fica assim eu tenho muito peixe de vio sim mas não consegue virar grana monetizar é a gente quando criar uma startup a gente tem a ideia depois a gente criar um modelo a hipótese MVP o plano de negócio entre que momento durante MVP depois de testar MVP assim o plano de negócio foi uma coisa que o pessoal usava 10, 15 anos atrás e que caiu em desuso é o que você tem que ter é ter muito é muito mais um modelo do que você trabalha como você trabalha como você ganha dinheiro do que o plano de negócio de 30 páginas explicando tudo que você faz ninguém mais faz aquilo por que? porque aquilo ali é um monte de hipótese ah eu acho que o mercado tem esse tamanho eu acho isso eu acho aquilo tá entendendo o que eu quero dizer? então o que o pessoal fez foi reduzir essas coisas todas ah tá quais são as suas hipóteses principais vai ser uma coisa muito mais densa e muito mais com os pontos principais do que achar que você vai fazer um plano de negócio de 50 páginas estudar todo o mercado e dizer isso vai funcionar ao invés de gastar tempo nisso tenta vender um porque você entenda o seguinte na hora que você vende um cara teve uma pessoa no mundo que olhou pra você olhou o seu produto e pegou dinheiro do bolso dela que ela podia comprar uma cerveja que ela podia fazer qualquer coisa com aquele dinheiro e acreditou que foi o melhor dar pra você isso é o que importa perfeito? isso que importa mais nada importa eu tenho uma ideia mas eu não tenho a expertise nem o dinheiro e não tenho noção de como eu vou colocar essa ideia em prática venda essa ideia pra um programador pra virar seu sócio pronto ok ache um programador e vire brother dele e convença ele que sua ideia é do cacete porque entenda o seguinte uma coisa rápida programadores também tem ideias e entre aí a questão é se ele vai seguir o sonho dele da ideia dele ou se ele vai seguir o seu sonho você tem que convencer que o seu sonho é melhor que o sonho dele uma vez eu trabalhava num lugar foi muito engraçado tinha editais edital ct info ct info ct preto tinha um monte de edital né e tava eu lá escrevendo um projeto eu trabalhei na Unifax na época e eu tava escrevendo um projeto pra editar o ct info e o edital ct info o projeto máximo era um milhão de reais que eu podia submeter um milhão e eu tava lá me leando pra escrever o projeto aí daqui a pouco eu ligo um outro cara de um outro departamento dizendo Camilo vem pra cá eu preciso de sua ajuda eu não posso porque eu tô escrevendo um projeto aqui pro ct info o projeto do ct info o máximo é quanto? um milhão o projeto do ct petro o mínimo é cinco vem pra cá agora ele convenceu que o sonho dele era melhor que o meu? o meu máximo era um o mínimo dele era cinco eu falo James tô indo fechei o notebook e fui é isso obrigado pessoal quem quiser a gente pode conversar aqui depois e outra coisa se quiser procura antecipa no linkedin segue lá a gente no linkedin que a gente vai começar a contratar a gente e eu vou te dar uma dica uma forma boa de aprender a fazer startup é trabalhar com um maluco que esteja fazendo uma aí você vê na real o que é que faz então se quiser segue a gente lá e a gente vai começar a contratar a gente agora vai ter gente pra administração vaga pra administração computação pra tudo quanto é área beleza? Camilo gostaria de fazer uma pergunta a última como vai? tudo bem? eu queria que você desse um depoimento como foi quando você tomou a decisão de sair do mercado formal do profissional de uma empresa pra vir pra esse ramo trabalhar com criando aí antecipa e tocando os projetos é porque o meu processo não foi assim tá eu trabalhei meu último emprego carteira assinada eu fui da Rede Bahia e aí foi um processo meio que acordado de eu sair da Rede Bahia então não foi uma coisa do tipo não foi uma coisa do tipo vou sair sabe e aí pronto vou chegar no sonho e aí eu saí da Rede Bahia e fui fazer o mestrado que eu gostava da área acadêmica eu só fui fazer o mestrado de computação fui fazer o mestrado aí fiquei um tempo trabalhando no governo aí um dia me liga um cara dizendo o seguinte Camilo tem um sonho aqui da gente fazer uma empresa de ticketing de ingresso que você compre o cartão no site compre no site com cartão de crédito e use esse mesmo cartão para entrar no evento passar na catraca e entrar no evento então vai ser uma empresa que o cara não vai precisar usar um ticket físico eu já conheci o cara o cara vende ingresso desde 85 no primeiro Rock in Rio ele estava vendendo ingresso você acha que ele entende o setor de ingresso? desde 85 esse cara vende ingresso você acha que esse cara entende de ingresso? esse cara não entende de ingresso ele conhece todo mundo no setor de ingresso ele vendeu o sonho dele para mim ele vendeu o sonho porque antes disso eu tinha empresa de serviço uma empresa de serviço de software empresa de serviço de software não é startup é a empresa ali está lá no jogo do dia a dia essa não essa a gente ia comprar risco ia ter que desenvolver uma coisa para ver se alguém ia acreditar naquela coisa e ia comprar e aí foi nisso que eu montei o que eu considero minha primeira startup foi quando o cara ligou para mim vendendo esse sonho dizendo quer vir comigo te dou todo da empresa e vamos montar esse negócio junto aí eu disse vamos nessa beleza? cara, assim só faça uma coisa só faça uma startup se você olhar para o problema olhar para o negócio e dizer eu tenho que fazer isso se você achar que é por causa de grana não faça sabe? grana não é balela gente muita vez grana por grana arruma um emprego o que eu vejo é muita gente que monta porque não consegue emprego é foda é uma realidade muito no nosso mercado mas o grande lance é que isso não é subsistência não é uma coisa de subsistência é uma coisa para jogar um jogo muito mais pesado então só entra no jogo uma vez um cara de Berkeley perguntou para mim assim todas as respostas são boas para alguém que quer montar uma startup menos uma sabe qual é? grana sabe a resposta que ele mais gostava quando o cara olhava para ele e dizia eu estou montando uma startup porque eu não suporto ter chefe quando ele dizia eu não suporto ter chefe ele dizia esse cara pode ser que dê certo mas se o cara eu quero montar uma startup porque eu quero ficar rico ele dizia meu velho não vai fazer outra coisa da vida você é bom para caramba vai trabalhar no mercado financeiro faz matemática lá que você bota 500 mil dólares por ano no bolso no mercado americano você fica rico em 5 anos se não for isso esquece beleza? valeu pessoal obrigado pessoal obrigado Obrigado.